Oh, minha senhora e também minha mãe Eu me ofereço inteiramente Todo a voz e em prova da minha devoção Eu hoje vos dou meu coração Consagro a voz, meus olhos, meus ouvidos, minha boca Tudo o que sou, desejo que a voz pertença Incomparável, mãe, guardai-me, defendei-me Como coisa, propriedade vossa a mim Como coisa, propriedade vossa a mim Consagro a voz, meus olhos, meus ouvidos, minha boca Tudo o que sou, desejo que a voz pertença Incomparável, mãe, guardai-me, defendei-me Como coisa, propriedade vossa a mim Como coisa, propriedade vossa a mim